Todas as reformas, assim como a acessibilidade, o PPCI passou a fazer parte das reformas. E nós estamos encaminhando, nesse momento, mais 300 PPCI em escolas que não têm o PPCI. Então, é evidente que 2.574 escolas, a maioria não tinha nenhum equipamento de incêndio. Nós já acordamos, inclusive, um tempo necessário para que a gente possa colocar em dias, na questão do PPCI, as nossas escolas. E as outras reformas, como é que está, além do PPCI? Bom, nós, de 2011 até agora, 2011, quando nós chegamos à Secretaria, nós constatamos que a maioria das 2.574 escolas precisavam de reformas. Nós temos ali um exemplo de como, de grande, quase mil escolas tinham banheiros daquela forma, que aparece na fotografia superior. E na fotografia inferior já é o banheiro recuperado. E aqui nós temos uma quantidade enorme de fotografias em todo o estado do Rio Grande do Sul, de reformas e de obras realizadas, que são 1.815 obras em mais de 1.200 escolas. Aí vocês vão perguntar, mas como 1.815 obras em 1.200 escolas? É que, quando nós chegamos na Secretaria, tinham mais de mil processos acumulados de escolas naquele estado ali, que vocês viram, né? E esses mais de mil processos, eles foram alguns desde dezembro de 2002. Então, em 2002 era o banheiro, em 2003 era o elétrico, em 2004 era o hidráulico, em 2005 a estrutura. Então, nós chegamos lá e para não voltar tudo para trás e fazer um processo para cada uma das escolas, nós desdobramos aqueles processos em obras, né? E fizemos 1.815 obras em mais de 1.200 escolas. Nós temos ainda metade das escolas que precisam de reformas. Quer dizer, em quatro anos não se dá conta de uma tarefa tão grande que é um passivo de décadas, né? Com alguns hiatos aí no governo Colares, que se preocupou com as obras das escolas, o governo Olive também. Nós tivemos um desinvestimento muito grande na rede pública, que cresceu muito desde os anos 70. Viveu aquele momento de pressão da demanda, né? Que vai até a virada do século e sem o investimento necessário. Então, é evidente que nós, no início do ano, ainda tivemos problemas. E muitos não eram problemas, eram solução do problema. Porque quando nós temos os alunos estudando na igreja ou no CTG, muitas vezes é apresentado a opinião pública como uma coisa catastrófica. Mas, na realidade, aquilo é necessário para se resolver o problema de forma definitiva, que é a reforma geral da escola. Quer dizer, nós não podemos interromper as aulas. Quando nós fazemos uma reforma na nossa casa, quer dizer, nós vamos reformar a cozinha, nós não vamos poder utilizar a cozinha naquele período de reforma. Temos que improvisar a cozinha. Então, muitas das improvisações que nós tivemos de alunos estudando em determinados locais não adequados, é a contingência da solução do problema e não o problema. Bem, secretário, sua visão de que esses baixos investimentos em estrutura para a educação é porque a educação não dá voto, é porque não tem dinheiro mesmo? Não, existem as duas coisas. Existe o Estado, ele vive uma crise financeira estrutural, com baixa capacidade de investimento. E existe também um discurso cínico sobre a educação como prioridade. Quer dizer, a educação, na realidade, no Brasil, ainda não foi absorvida. E aí não é uma questão dos políticos, como se diz facilmente. É os políticos, é os governantes. Não, é a sociedade. A sociedade ainda não colocou a educação como prioridade. A maioria da população acha que as crianças têm que passar por ali e passa do jeito que for possível, e não vê aquilo como a necessidade de lutar para que a escola seja um espaço nobre, um espaço qualificado, um espaço onde haja estética, onde as pessoas, de fato, sejam predispostas a aprender, a se formar como pessoa, se formar como profissional. Então, os investimentos no Brasil em educação ainda são muito baixos, embora tenham crescido muito. Eu diria que desde o governo Lula o investimento em educação cresceu muito. Vejam as universidades públicas, a quantidade de universidades que foram criadas, ou campes que foram criados, como agora mesmo em Cachoeira do Sul, a Universidade de Santa Maria está criando uma nova estrutura em Cachoeira. E aqui nós temos a Universidade do Pampa, a Fronteira Sul e ainda o ProUni, que expandiu as vagas de forma... Nós dobramos o número de estudantes universitários de 3 milhões para 6 milhões. Agora, e também o MEC com suas políticas de apoio aos estados e municípios, o PAR, o Programa de Apoio às Redes Públicas, a Educação Profissional, enfim, muitos avanços estão ocorrendo, mas ainda insuficiente. Secretário, a gente falou aí de ensino integral, falamos de obras e investimentos também em pessoal, não só no professor, mas a gente vê muitas vezes a escola lidar com problemas que não têm a ver diretamente com a sala de aula, mas que acabam repercutindo. Até de violência. De violência, o aluno às vezes com problemas familiares, como é que está funcionando essa articulação e dentro dessa proposta, por exemplo, do ensino integral, tem previsão de contratar outros profissionais para dar este auxílio e fazer essa formação integral? Não, nós temos os comitês de prevenção à violência, que estão espalhados já por todo o Estado, e nós temos uma diminuição muito grande da violência na escola. Porque existe uma expressão muito errada, violência escolar. A violência, geralmente, ela não está dentro da escola, ela vem de dentro para fora. A escola não é um espaço caracterizado pela violência, ao contrário, onde ocorre menos violência é no interior da escola. Geralmente, a violência, ela é fora da escola, no espaço social fora da escola. E tem diminuído, em função, inclusive, dessa grande participação que nós estamos tendo nos comitês de prevenção à violência, onde participam pais, onde participa brigada militar, promotoria pública, conselho da criança e do adolescente, enfim, todos os sujeitos envolvidos nesse processo. Essa é uma questão e que ainda é um problema sério. Embora tudo que nós estejamos fazendo, não estou dizendo aqui que nós resolvemos o problema, até porque nós somos impotentes para a solução do problema. Nós temos a nossa parte a fazer, que é essa articulação, é fazer com que a comunidade reconheça a escola como patrimônio seu, como patrimônio público, que ela deve utilizar, deve respeitar e deve tirar proveito desse espaço, porque é o resultado de uma construção da sociedade. E, ao mesmo tempo, há o próprio processo educacional que precisa dar ênfase, e nós estamos trabalhando isso, na relação ética entre os seres humanos, o respeito ao outro, o respeito à natureza, o respeito às diferenças de gênero, de raça, enfim, todas as questões que precisam ser trabalhadas para diminuir a violência e melhorar as relações entre os humanos. Mas existem outros fatores ainda muito graves, que são os problemas socioeconômicos, por exemplo, ou outros problemas sociais, que atingem a educação. Mas se a escola trabalhar um projeto pedagógico que contemple essas dificuldades, que leve em conta essas dificuldades, que reconheça o aluno como um sujeito portador de uma história, portador de um conjunto de problemas, portador de um imaginário que é seu, de uma expectativa, de uma esperança ou de uma frustração, se a escola souber trabalhar esses fatores, ela cumprirá o seu papel muito bem. O problema é que a escola ainda não aprendeu a lidar com essas diferenças, a escola ainda trabalha com um currículo pronto, um currículo muitas vezes sem nenhum significado para aquela população e um método de trabalho que é um método criado lá no final do século XIX e no século XX, que é a cópia do funcionamento da fábrica telorista-fordista para a escola. Quer dizer, a escola ainda trabalha com o modelo telorista-fordista, a fragmentação do conhecimento em disciplinas, a uma avaliação que não é avaliação, que é apenas uma exigência de uma devolução de um conteúdo que muitas vezes não tem nenhum significado e nem se presta para quase nada para a vida das crianças. Então, nós temos que ter uma pedagogia ativa, onde a diversidade possa ser considerada e onde cada sujeito possa trazer a sua experiência para dentro da escola e nós possamos trabalhar os conteúdos, os conceitos, os conhecimentos dos campos, de cada campo do conhecimento dentro, usando a realidade como matéria-prima e entendendo que informação não é conhecimento, não basta a escola passar informação para os seus alunos, porque informação vocês passam com muito mais competência do que a escola, ou seja jornalista, e as redes sociais também. Então, geralmente as crianças e adolescentes chegam na escola com muito mais informação do que nós professores. O que nós temos que ensinar é a seleção dessas informações e a transformação dessas informações em ferramentas para ter novas compreensões da realidade, que é o conhecimento, tanto na química, na física, na história, em qualquer campo do conhecimento. Então, essa mudança epistemológica, essa mudança de paradigma da escola, ela é fundamental para que nós possamos ter uma escola democrática que de fato atenda aquilo que a nossa juventude necessita hoje e aquilo que as nossas crianças necessitam, que não pode ser mais a escola que eu estudei. Eu não posso dizer assim, ah, como era boa a escola de antigamente. Era boa naquela época e era boa para poucos. Eu estudei em escola pública, padrão, que eu levei dois anos para conseguir entrar na escola, porque havia uma demanda muito maior, e era outra época. Hoje é escola pública, o povo hoje está na escola, a população pobre está na escola, a diversidade está na escola. Então, a escola tem que ser repensada para que ela cumpra o seu papel. Secretário, o Frente a Frente, a gente está chegando ao final do programa, mas eu quero que o senhor fale um pouco sobre a questão da educação no campo. A gente tem, há décadas, vive um problema do êxodo rural, muitos jovens saem do campo, vão para a cidade, por falta de oportunidades. E na área de educação, o que está sendo feito para mudar essa realidade? É, nós estamos exatamente trabalhando isso, estimulando a reestruturação curricular, dentro desse princípio da identidade da criança do campo com o seu ambiente. Ela aprender a valorizar o seu ambiente, aprender a ter orgulho de viver no campo, e conhecer todas as possibilidades que ela tem de uma sobrevivência digna no campo, e, ao mesmo tempo, trabalhar as possibilidades do campo se beneficiar de toda a tecnologia, de todo o avanço da ciência moderna, não trabalhar o campo como uma coisa romântica, isolada da cidade, até porque hoje é impossível o campo ter sucesso sem conhecer o sistema bancário, sem conhecer as comunicações modernas, sem conhecer o funcionamento de mercado. Então, o campo hoje, ele continua tendo a sua especificidade, mas ele não pode abrir mão de determinadas conquistas urbanas, que são ferramentas essenciais para uma sobrevivência digna no campo. Mas ele não precisa mais sair do campo e buscar isso na cidade, porque, se ele sair do campo, se desenraíza, e certamente terá dificuldades de avanço na vida urbana. Ok, secretário estadual de educação José Clóvis de Azevedo, muito obrigado pela sua presença aqui no Frente a Frente, agradeço também a presença dos colegas jornalistas, mas, principalmente, a sua companhia, a sua audiência. Frente a Frente volta na próxima semana. Até lá! Frente a Frente Frente a Frente Frente a Frente